Bom dia, meus amores. Então, agora são 7h50, né? Hoje é terça-feira e eu tô aqui, ó, comi água com limão. Fiz uma água com limão e vou tomar ela. Eu levantei, né, um pouquinho tarde hoje porque a Ana não tem mais aula essa semana. Só semana que vem, talvez, por causa das greves, né, gente? Que o Brasil todo aí tá acompanhando, né, essa trajetória da greve. Que hoje acho que completa já nove dias, né? Assim, eu jamais sou contra os caminhoneiros. Os caminhoneiros tão super certos, tão lutando pelo aquilo que é nosso, né? E, assim, por um lado é um pouco preocupante, né, porque aqui na minha cidade não tem mais gás, não tem mais gasolina. Ontem eu fui no mercado comprar umas coisas e pra mim pão eu não achei mais, né, pão integral. Muita coisa tá faltando já. E, assim, por um lado a gente super apoia eles, por outro a gente fica super preocupado. Porque aqui na minha cidade é uma cidade pequena, né? Tem uns 13 mil habitantes por aí. Cidade no norte do Paraná, né? Super pequena. É Araruna, Paraná, onde eu moro. Tem Campo Morão, que é uma cidade um pouquinho maior, né? Mas ainda também é pequena pelo, assim, o estado meu aqui, o meu lugar onde eu moro, né? No Paraná é super pequeno mesmo as cidades. E Cidade Grande é bem mais longe daqui. E também não tem combustível pra você ir comprar alguma coisa em outro lugar. E a gente que tem filho, às vezes se preocupa mais com as coisas dele, né? Aqui tem laticínio, aqui tem sítios pra vender hortifruti, aqui tem matadouro. Aqui na nossa cidade é tudo nosso mesmo, a maioria das coisas, sabe? Mas uma hora ou outra, né, gente, a gasolina vai acabar deles também. Não vai ter como eles entregar nos mercados as coisas pra nós, né? E o que resta pra gente é apoiar mesmo os caminhoneiros e colocar os joelhos no chão, né? Orar, pedir muito, muito a Deus pra que não os caminhoneiros cedam, né? O governo aceita em tudo aquilo que estão pedindo, né? Pra ajudar todos nós, não só eles. Então não há coisa melhor, né, gente, do que orar e pedir a Deus. Porque não é fácil, é preocupante. Eu fico imaginando se o meu gás acabar, o que eu faço pra esquentar a comida, fazer comida pras meninas? Porque a gente adulto se vira, né? Agora com criança, a neném usa a fralda. Vai que a fralda aqui na minha cidade acaba, gente. E não tem como eu ir pra outro lugar comprar. Então, assim, às vezes a gente se preocupa, mas Deus é fiel, né? Não vamos deixar nós perecer, vamos orar, vamos pedir muito, muito a Deus mesmo pelo nosso país. Porque, né, estamos precisando urgente. Eu tenho várias coisinhas, né, pra fazer, como toda mãe, como toda dona de casa. Nem vou falar pra vocês o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Vão me acompanhando um pouco a nossa rotina aí, gente. As meninas ainda estão dormindo, né? E eu tava querendo fazer caminhada agora, mas vamos ver aí, né, no decorrer do tempo. Daqui a pouco eu vou tomar meu café da manhã. Vou tomar meu café da manhã agora, gente. E as meninas continuam dormindo. Eu vou tomar aqui, né, um cafezinho preto. O meu ovo, que ele fica assim meio queimadinho. Porque eu faço numa panela, gente. Nem é frigideira antiaderente, tá? É uma panela antiaderente. Tem que comprar uma frigideira urgente. De que as minhas, assim, não são um caos, sabe? Então, um cafezinho preto, um ovinho com praticamente esse que eu fiz sem nada de azeite. Por isso ele ficou assim um pouquinho mais escurinho, que grudou um pouquinho. E aqui tem seis cookies integral, né? De cacau, aveia e chia. Eu ia comer só quatro, mas como lá no papel da nutricionista, tá? Que pode comer seis. E eles são bem pequenininhos. Vai seis, então, né? Gente do céu, que delícia. É, esses cookies aqui, viu? Eu vou até mostrar o pacotinho pra vocês, porque se vocês comprar, vocês jamais vão se arrepender. Que delícia! Ele é esse aqui, ó. De cacau, aveia e chia, tá? Ele não tem farinha de trigo nem nada. Eu li todos os ingredientes aqui atrás. Cereais integrais, 50%. Farinhas, né? Que é aveia em flocos, farinha de aveia, um monte de coisa. Olha, eu paguei R$3,69 aqui na minha cidade. Gente, é muito gostoso. Nossa, eu super indico pra vocês. Maravilhoso, bem docinho, assim. Ai, muito bom. Agora são nove e pouquinho, gente. E as meninas continuam dormindo. Eu vou fazer um aero hit, ó. E eu vou fazer esse aqui de 22 minutos, que eu gosto bastante desse. Então, bora lá, né? Hoje eu não vou de caminhada, não. Ontem eu fiz, hoje vai de aero hit mesmo. Tô com dó de acordar elas. Ai, acabei, gente. Tô morta, 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 morta de canseira. Eu sou demais quando eu faço aero hit, sabe? E olha aqui quem acordou. Bebê! Fala oi! Oi! E olha aqui as lágrimas que tava chorando. E quem teve que buscar ela na cama foi a irmã. Né, irmã? Fala oi, filha. Oi! Tá ali amarrando cabelo também. Já já vou lá fazer um leite pra elas. Né, amor? Solona? Um leite pra elas e... Dá uma arrumada nessa casa. Uma arrumada nem minha, que dá pra ver, né? Que nem o cabelo penteei ainda. E... Então deixa eu fazer o leite delas, gente. Como eu já falei em outros vlogs, né? A Ana é muito difícil. Ela não gosta de comer cedo. É só leite com toddy. A Maria mama, mama no peito antes de eu levantar. Ela põe sete e pouco. Agora ela toma também um copinho de leite. Eu tenho que ir lá, gente, na minha amiga buscar o leite. Porque, graças a Deus, o leite do governo ainda tá conseguindo passar. Mas tá vindo de um outro lugar. Não tá vindo com aquele embleminha que aí tá escrito leite das crianças. Porque eu não sei se no estado de vocês tem. Mas aqui no Paraná tem o leite das crianças, né? Que fala. É... A criança começa a pegar dois seis meses de idade até os três anos. E por isso que vocês veem, assim, na minha compra de mercado, tudo que eu não compro leite pra elas. E, sabe? Eu compro pra mim só. Que eu pego dois segunda, dois quarta e três sexta. E é um leite muito bom, sabe? É bem apropriado mesmo pra criança, com bastante vitaminas. Ele é de pacotinha. E, por enquanto, tá passando, né? Por causa das greves. Vamos ver se vai continuar vindo desse outro lugar também. Espera a Deus que se resolva isso. Essa semana também tem feriado, né, gente? Ai, coisa linda. Me solona. E eu tava, assim, um pouco preocupada também. Agora, um pouco pensando. Porque o meu marido, o serviço dele, ele faz sofazinho, coisa de criança, sabe? Ele até trouxe um sofazinho novo pra Maria. Que ela tinha um pequenininho e ele trouxe um maior. Olha que bonitinho, gente. É muito lindinho. Eles entregam, assim, bastante lugar no Brasil, viu? Eles vão pra fora, vão pra tudo quanto é lugar. E sai sofá, faz balanço. E lá no serviço dele, eles dependem de caminhoneiro, né? Como que pode, né, gente? Uma profissão tão importante que nós não vivem, né? Sem os caminhoneiros. E o governo não tá dando, assim, praticamente até agora a mínima pra isso, né? E o meu marido, ele trabalha lá há anos já. Tem uns 12, 13 anos. E o patrão dele depende, sabe? Que os caminhoneiros cheguem pra poder pagar. E assim, eu tô entregando muito nas mãos de Deus. Tô muito preocupada com isso. Com medo, né? De não chegar nenhum caminhoneiro. Até o final desse mês. Ele não ter o dinheiro pra dar, sabe? E o meu marido também. Se continuar assim, ele vai parar de trabalhar. Porque acabou madeira. Tá acabando tudo lá. Mas como eu falei já, né, gente? Vamos colocar o joelho no chão e orar e pedir a Deus que... Se Deus quiser, logo isso tudo se resolva. Uma escovando os dentinhos. E a outra pode subir na cama que a mãe vai tocar você. Que pato que... Você vai tocar a bunda primeiro, né? Vai trocar essa mijoninha. Nossa, gente. No inverno eles fazem tanto xixi, né? Que... Meu Deus. Deita pra mamãe tocar a minha neném. Ai, gente. Essa Pampers Premium Care é maravilhosa, né? As outras faldas vazam. Mas quando a neném dorme com ela... Olha como ela acorda cheia. Lotada e não vaza. Nossa, muito boa. Eu gosto muito dessa... Trepa proteção aqui da Hugs também. Durante o dia, assim. É uma das minhas favoritas. Ela e a Baby Looney Tunes. Mas, infelizmente... A Baby Looney Tunes, por enquanto, eu não encontrei mais pra comprar ela aqui. Nossa, gente. Tive que repartir... Um copo de leite. Metade pra Ana e metade pra Maria. Porque, como eu falei, né? Que eu tinha que ir lá na minha amiga buscar. É porque ela pega pra mim, né? Ela vai de bis buscar o do menininho dela. Ela já aproveita e pega pra mim também, né? Aí, eu tenho que ir lá na casa dela buscar os dois litros de ontem. Que eu não fui ainda. Que eu tive que repartir agora aqui, tadinhas. Maria tá aí brincando, né? De boneca, de Barbie. A Ana também tava. Mas a Ana já deixou. E agora vai assistir desenho, né, Fê? Enquanto elas fazem isso, gente. Já é 9h55, né? 5 pras 10. Eu vou dar a arrumada básica na casa de todos os dias. Eu vou dar a arrumada básica. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá trocar O cocô Que agora a gente falta passar um paninho no chão E Lavar a louça Recolher umas roupas lá fora e começar a fazer almoço Né Maria? E eu vou lá ficar brincando com a minha irmã lá no sofá Elas querem sol, né? Nesse friozinho Tá gostoso o sol aí, gente? Tá amarelo? Gostoso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto